Tu já choraste por alguém Não vou mentir que eu também Já fiz de tudo por uma mulher Que não merecia Mas quando eu olhei para ti Há algo no meu peito fez-te em ti É o meu coração que chamava por ti Vem ficar comigo Eu prometo Que vou encher de rosas o teu coração Não vem faltar nada E se chorares, chorares Vai ser de amor e tanta felicidade em nós Vamos ficar coladinhos É bem coladinhos Eu vou ser nem tatuagem que está grudada em ti Vamos ficar coladinhos É bem coladinhos Tu vai ser nem tatuagem que está grudada em mim É... Vai ser minha bebê Eu vou te fazer minha mulher Tatuar você no meu corpo Acredita que eu sou bom moço Tu és tão alto E eu agora sou a tua presa Metes na mão E eu colo com a tua beleza Vem ficar comigo Amigo Eu prometo Que vou encher de rosas o teu coração Não vem faltar nada E se chorares, chorares Vai ser de amor e tanta felicidade em nós Vamos ficar coladinhos É bem coladinhos Eu vou ser nem tatuagem que está grudada em ti Vamos ficar coladinhos É bem coladinhos Tu vai ser nem tatuagem que está grudada em mim É... É... Coladinhos 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 Oh... É... É... Iuri Black Vamos ficar coladinhos, é, bem coladinhos Eu, você que nem tatuagem que está grudado em ti Vamos ficar coladinhos, é, bem coladinhos Tu, vai ser nem tatuagem que está grudada em mim Vamos ficar coladinhos, é, com ladinhos Tu vai ser tatuagem que está grudada em mim Vamos ficar coladinhos, é, bem coladinhos Eu, eu vou ser tatuagem que está grudada em ti Vamos ficar coladinhos